Nos colégios do Grupo Positivo, a educação é marcada pela metodologia de ensino, pelo incentivo à pesquisa, ao esporte e à cultura, pelo hábito de estudo e por projetos especiais e diferenciados para cada segmento de ensino. As principais características dos anos iniciais são o ensino centrado no aluno, o qual é protagonista do processo de aprendizagem que ocorre por meio de metodologias ativas, de vivências práticas colaborativas e do multiletramento, aprendizado da língua inglesa de alta qualidade no Centro de Línguas Positivo. Com o objetivo de continuar oferecendo uma educação de excelência, a partir de 2022 seguiremos dando vida a alguns projetos importantes como Leitores e Escritores em Formação, Feira do Conhecimento, Incentivo à Participação nas Olimpíadas do Conhecimento, Projetos especiais e diferenciados para cada ano de ensino, Preparação e aplicação de exame de Cambridge English para alunos do quinto ano, Programa Criança ao Pé da Letra, Programa da Letra ao Texto. Além disso, traremos algumas novidades. São elas, o Programa Criativamente. Esse programa é desenvolvido junto ao componente curricular de formação humana, com foco no trabalho em equipe, integrando a criação e a inovação com a educação socioemocional. Aliando a prática, a utilização de ferramentas digitais e metodologias ativas, oportunizamos aos estudantes o desenvolvimento da curiosidade, ampliando o gosto pelo aprender. Ateliê de Arte. Passaremos a trabalhar com o Ateliê de Arte, permitindo que, por meio da exploração de novas técnicas, os estudantes observem, experimentem, produzam e trilhem o seu próprio caminho de conhecimento, ramificando os conteúdos aprendidos em sala com as demais linguagens exploradas. Tudo isso com um toque de criatividade, desafio, cooperação, senso estético e poesia. Programas de alfabetização para o primeiro e segundo anos. Para os pais dos estudantes do primeiro e do segundo ano, ofertaremos os programas de forma assíncrona, com sugestões de práticas relacionadas à linguagem oral, a leitura e a escrita. Para os alunos do primeiro ano, o foco será na ampliação da compreensão sobre o sistema alfabético. Já para o segundo ano, o programa oferece a ampliação da compreensão sobre a produção textual. O incentivo à prática cultural e esportiva, intensificado pelo PECS, positivo ou extracurricular, também faz parte do compromisso da nossa escola, com o objetivo de desenvolver no aluno valores pautados na cidadania, formando um ser humano que valoriza o trabalho em equipe, a cooperação mútua, a disciplina, a superação de desafios, o respeito às diferenças, entre outras questões. Além disso, junto às famílias, teremos espaço para conversar e refletir no Papo em Família, em dois encontros por trimestre e online, com especialistas de diversas áreas que contemplam a integralidade de cada criança. Com isso, reforçamos o nosso compromisso com a educação de seu filho e buscamos preservar a confiança depositada nos colégios do Grupo Positivo. É uma honra ter vocês conosco!